Presidente Manato, é claro que essa greve dos caminhoneiros, como está sendo denominado o movimento ordeiro, muito ordeiro, pacífico, não houve, se não pontualmente, interrupção do tráfego, não houve obstrução de serviços essenciais, o que mais atrapalhou a vida de todo mundo foi a questão do transporte de combustível. Mas como é que a gente chega numa situação dessa? Como é que isso explodiu? Como é que um movimento teve uma adesão linear, horizontal, no Brasil inteiro? Esse movimento não tem cabeça, não tem sindicato mandando nele, não teve um sindicato que disse, vamos fazer isso agora. Foi uma adesão espontânea porque a situação, o transporte rodoviário carrega a economia nacional. Nós burramente fizemos a opção pelo transporte rodoviário, então nós carregamos sob os pneus de caminhão, de caminhões a bananas, de computadores a eletrodomésticos. Então, sim, tudo no Brasil, a economia nacional está sustentada nas rodas de caminhão. E eles vêm sofrendo um processo de desgaste. Desde que começou a crise econômica, você tem uma oferta maior do que a demanda, tem mais caminhão ofertando para fazer frete do que frete. O preço do frete vem caindo, caindo, com ainda, eles vêm reclamando há muito tempo, que não está dando, o pneu sobe, o insumo sobe, a peça sobe, a manutenção do caminhão sobe, a mão de obra na oficina sobe. E aí vem essa política desastrosa do Pedro Parente, achando que combustível no Brasil se resolve pela política neoliberal. Ó, o mercado se resolve, regula o preço. Não tem tabela. O cartel põe o preço que quer no combustível. Ou alguém acha, nesse país, que não tem cartel para definir preço de combustível nos postos. Tem cartel na cidade de qualquer um dos senhores aí. Tem cartel lá em Porto Alegre, Sérgio. Tem cartel no Brasil inteiro. Aí, essa política de botar online o aumento, trouxe o desespero. Só para terminar, presidente, eu gostaria de tolerância de vossa excelência. Ontem eu fiz uma reunião, fui chamado para uma reunião lá em Colatina. O Juninho Gobete disse o seguinte, 37, 38 anos. O ano passado eu enfartei. Antes eu estava conseguindo empatar, porque eu botava comida na mesa da minha família. Agora, eu infarto em jovem, é um monte de remédio assim, uma lista, para poder as artérias não obstruir de novo e o cara continuar vivendo. Caminhoneiro. Agora não tem dinheiro para comprar o remédio. Eu tenho uma lista de remédio e não tenho dinheiro. Então, essa política é desastrosa, achando que o mercado ia regular, o neoliberalismo ia resolver, o preço do combustível, não entendendo que preço de combustível no Brasil é direto no social. E aí, chegamos a essa posição. Achei até... Bom, o governo demorou, burramente demorou a entender o que ia acontecer no Brasil, achando que não ia ter adesão, que não ia acontecer nada. E ontem, surpreendentemente, tomou uma decisão atrasada, mas uma boa decisão, oferecendo aí uma boa quantidade das reivindicações das associações e dos próprios caminhões. Obrigado, deputado. Eu te dei mais um...